Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Ainda continuamos falando das principais enfermidades do Programa Nacional de Sanidade Avícola. E essa é uma aula que eu acredito ser, dentro das enfermidades que a gente já falou, é o principal desafio da avicultura mundial. São doenças de difícil controle, mas que tem a ver com o sucesso produtivo das granjas viárias. E a gente está falando das salmonelloses em aves. Antes da gente começar, vou pedir para que você que não seja inscrito, se inscreva no canal, curta os vídeos no canal, compartilhe e principalmente comente. Vamos começar. Então, a salmonellose tem uma importância econômica tremenda dentro da avicultura industrial. Então, é uma doença de fácil transmissão, uma facilidade muito grande de transmissão, porque dentro da avicultura industrial você tem até uma alta densidade, uma grande concentração de animais. Isso faz, logicamente, maior proximidade de um animal infectado com um animal sadio, você tem a transmissão mais facilitada. E é um problema sanitário, desde a produção avícola como também saúde pública. Na produção avícola a gente tem o problema relacionado ao problema clínico, mesmo que ela determina, a gente vai falar disso mais para frente. E as perdas na produção, tanto para a avicultura de corte, que é o desempenho, baixo ganho de peso, que determina nos animais, e para a avicultura de postura, que tem uma baixa concentração, baixa produção do número de ovos, ao final da vida produtiva das aves. E em saúde pública? É uma das principais causas de toxinfecções alimentares. Quem aqui já não ouviu falar de contaminação de ovos, presentes de galinhas com salmonella, que foi utilizada para a produção, para a culinária, relacionada, por exemplo, a maionese, vários outros tipos de produtos de origem animal. Então tem aí a suspeita com relação a produtos de origem animal, um dos principais contaminantes é a salmonella, que determina as toxinfecções alimentares também na população e humanos. Graves ainda essas toxinfecções. Então, como a gente teológica está falando, é a salmonella, é o gênero de salmonella, é dentro da família Enterobacteriaceae, a família das enterobactérias, que tem junto a Escherichia coli, e Ercínia, são outros gêneros bacterianos importantes dentro da produção animal também. E são bacilos curtos, de 0 a 7 a 1,5 micrômetros, micrômetros, 2 até 5 micrômetros de comprimento. São bactérias grannegativas, apresenta flagelo do tipo peritríqueo, que é o que? Flagelo em toda, na parte aqui da sua parede celular. E são bactérias anaeróbicas facultativas, podendo ter aí alguns exemplares aeróbicos também. Tá bom? Principais espécies são as salmonelas das espécies puloro, que vai dar resultado da doença que a gente já falou, que é a pulorose. Tem a salmonela galinarum, a salmonela enteretides, e a salmonela tifimurium, que é a do tifo aviário. E as outras aí, tereca e enteretides, ectemia do paratifo, a gente vai falar mais pra frente. Bom, mas essas quatro aí são as principais espécies de salmonela. Então aqui a gente vê a porção, né? Tem uma aula específica lá do gênero da família Enterobacteriaceae, das enterobactérias, tem uma aula aberta aí pra vocês, da... na época o Ministério da Disciplina de Microbiologia Veterinária, então vocês têm lá uma aula específica, vai falar todas as características da bactéria, metabolismo, tudo relacionado, caracterização bioquímica, tudo certinho, vocês têm acesso lá. Beleza? Eu vou pôr pra vocês aqui o link, só clicar aqui nesse card aqui em cima. Então a gente vê que é uma bactéria, é um bastonete, né? Ou um bacilo, então tem aqui a membrana plasmática, a parede celular, e aí você tem as fibrilas, né? As fímbrias, você tem uma camada de um espaço, né? Você tem aqui o espaço periplasmático, você vai ter uma camada muco, uma cápsula, um coide, e aí você vai ter o flagelo, né? No caso, o flagelo é peritríquio, você tem flagelos ali ao longo da sua, não é se é um flagelo polar só no final aqui, você tem o flagelo peritríquio também saindo, só um esquema. E aqui é uma foto de microscopia eletrônica para a redura, mostrando aí os bacilos, né? Essas interbactérias, as salmonelas aí presentes, também em uma amostra. Então aqui lembrando, outro ponto bastante importante dentro da salmonela, o que vai estar envolvido na sua caracterização, por exemplo, diagnóstico, também para ver qual é a variedade, né? Dentro do diagnóstico sorológico relacionado à salmonela, é a estrutura, né? Então sempre lembrando, a gente tem a membrana plasmática, citoplasmática, depois você tem uma cadeia de peptídeo glicano, isso que vai dar a característica de grã negativa, por quê? A cadeia de peptídeo glicano, ela é mais fina. E por último, você tem uma membrana externa, contendo aí o LPS, que é o lipopolisacarídeo, que essa sim é a estrutura característica de uma bactéria grã negativa. Salmonella apresenta essas características também. O que é importante relacionado a essa membrana externa ao LPS? O que muda essa cadeia do LPS? Você tem aí uma cadeia lipídica, você tem um núcleo polissacarídico, e aqui você tem antígenos, né? Ao final, aqui no exterior do LPS, que é justamente o sítio antigênico, onde você tem a formação de anticorpos específicos contra esse espaço aqui, esse sítio aqui. Então, dessa forma, é feita uma possibilidade de tipificação que é por meio de sorologia específica com anticorpos monoclonais. Então, é utilizado aí, baseado nessas diferenciações que você tem aqui desse sítio aqui, do estilo O, da cadeia do LPS também. A poluose já foi erradicada em alguns países da Europa Ocidental, mas também nas Américas, como Estados Unidos e Canadá, além de Austrália e Japão. E tá, de forma de controle, por exemplo, no Brasil. Bom, por que que ela é tão mais... Eu acredito que ela seja uma das mais importantes. Pelas variedades que você tem de fontes de infecção. A gente coloca assim, ah, professor, mas onde que tem fontes de infecção? São as aves em geral. Vocês podem observar aqui. Então, aves domesticadas, você pega galinhas e perus, que são portadores sistêmicos, que são, não digo reservatórios, eles vão apresentar uma doença, vai apresentar as lesões, sinais clínicos, eram possibilidades de forma mais crônica, de facilidade também de transmissão. Além disso, você tem outras aves, que também tem a produção relacionada a marrecos, gansos, codornas, fazões, papagaios, pardais e canários, como aves ornamentais. Também são portadores sistêmicos, podendo acontecer. Outro ponto bastante significativo, o cuidado que a gente já falou, relacionado à influenza e Newcastle, baseado na questão das aves silvestres serem reservatórios, para a Salmonella é a mesma coisa também. Então, tem aí a questão também de reservatórios. Outro ponto associado, importante pela transmissão, falei para vocês, diferentes fontes de infecção, você tem também uma heredade grande de transmissão. A principal, até dentro da classe, da família que está envolvida a Salmonella, você tem a Enter, são Enterobactérias. Então, Entero está presente no trato intestinal, gastrointestinal. Principalmente no trato intestinal, seco, nas ilíquos ali também. Então, você tem ali presentes, principalmente se está presente ali, ou qual que é a forma de eliminação da bactéria para o ambiente? Por meio de fezes. É a principal forma de transmissão. Além disso, sangue, órgãos, carcaças podem estar contaminadas também, e na casca de ovo, logicamente, por transmissão local. Então, aí você tem o sítio local. E é importante por quê? Não, falei para vocês, carcaças e cascas de ovo. Você tem os produtos principais de avicultura aqui. Carne para corte e produção de ovos. Elas podem ser contaminadas em casos de descontrole de salmonellose dentro de uma produção aviária. E sempre lembrando que está em essa formação aqui, a gestão de carne de frango tem aumentado progressivamente. Então, é a segunda carne mais consumida no mundo e a primeira em consumo no Brasil. Então, imagina se não tivesse casos aí de controle adequado de salmonella e até um programa sanitário. Logicamente, tem que abranger a salmonella também. Beleza? Então, aqui são outras formas relacionadas à transmissão. Um quadro bastante ativo aqui, bem bacana, que eu encontrei na Universidade de Davis, nos Estados Unidos, que mostram toda essa cadeia de transmissão que se tem. Desde mecânicos, vetores, inclusive moscas, cascudinho, larvas, besouros, tudo mais, contaminando a água, o ar, a alimentação, que a galinha vai ter acesso. Então, ele vai ingerir a galinha, vai ingerir a galinha, a galinha vai ingerir a salmonella presente nesse material contaminado por meio dos roedores. A própria galinha também contamina esses ambientes, podendo ingerir esses insetos. e faz a transmissão horizontal de um animal para o outro. Feito isso, essa galinha também pode determinar se houver contato com aves silvestres, passando aí para esses pássaros, aves de vida livre, e aí também transmitindo por meio de transição vertical, por pela via cloaca, nascimento de ovos, os pintinhos que vão para incubatórios, contaminando novamente as granjas e esses ovos, como também a carne contaminada, a carcaça contaminada com salmonella, podendo ser alimentada e servindo de alimento para os seres humanos. E tem essa questão, afinal, hospedeiros dentais, os humanos nessa situação. Então, quais são os sinais clínicos das três principais salmonelloses? A pulorose, o tifo e o paratifo. Na pulorose, a gente vê em ávens jovens geralmente a diarreia. Então, lógico, essa diarreia, conforme falei para vocês, cria uma infecção, uma inflamação intestinal no animal, essa perde a sua função e, logicamente, vai perder a capacidade de absorção de nutrientes. Não vai determinar a energia para esse animal em decorrência da baixa nutrição, depois da absorção de nutrientes da ração e, consequentemente, o animal vai apresentar uma apatia, empenamento ruim, pode desenvolver uma dificuldade respiratória, dispineia, por estar iniciando uma infecção sistêmica, claudicação, questão de juntos, espaços no palmario também, conjuntivites, sinovites e até cegueiras já foram observados. É uma tendência do que? Do animal começar também a se amontoar um no outro para você ter maior aquecimento também dessas aves. Nas aves adultas da pulorose, o que a gente observa são esses principais quadros aqui? Diarreia, isso aqui, olha, uma diarreia bastante manelada, diada esbranquiçada também em alguns casos. Uma apatia, ou seja, essa apatia vai terminar o que? O animal não vai levantar, não vai comer adequadamente, não vai ganhar peso, não vai sequer e nem vai reproduzir, então dentro de uma matrizeira, por exemplo, a fertilidade vai baixar rapidamente, a eclodibilidade dos ovos vai cair também, eriçamento das penas para uma maior tentativa de controle miotérmico também indica o estado de saúde deficiente das aves, crista pálida, a diarreia e consequentemente por conta da desidratação. Sempre lembrando, diarreia está amplamente embutida dentro da diarreia a perda de sais e líquido, água e sais minerais. Com isso, você tem uma deficiência muito grande que vai causar essa desidratação e essa apatia nas aves adultas, na pulorose. O diagnóstico etiológico, que logicamente ele é muito mais evidente para você confirmar casos. Então, é muito importante isso daí. Então, o isolamento bacteriano seguido da identificação bioquímica é um método de eleição para diagnóstico de salmonelose. Existem técnicas muito mais com maior tecnologia empregada, por conta, a gente vai falar disso, tem PCR em tempo real que vai quantificar e também identificar diferentes sorovários, testes sorológicos, mas a identificação bioquímica é a base de identificação e isolamento bacteriano. Então, ele isola em diferentes meios de cultura, tem o ágar salmonela-chiguela, tem o XLD, tem o próprio ágar macon, que é seletivo para bactérias grana-negativas, que depois vai feito a outros métodos seletivos. Mas, o isolamento bacteriano ele segue alguns padrões. Você utiliza meios de enriquecimento não seletivo, depois cresceu, você vai utilizar meios de enriquecimento seletivo, que são caldos, depois joga para o meio de cultura, que são sólidos, meios de cultura seletivos, ou não seletivo, depois meios de cultura seletivo, e vai fazer a identificação bioquímica e depois a identificação sorológica. Então, o diagnóstico de salmonela, ele é um diagnóstico, uma etologia extensa, justamente decorrência dos diferentes tipos, de espécies de salmonela, variedades também envolvidas, além do diagnóstico sorológico, para você identificar o sorová responsável por aquele surto, que é obrigatório também nos laboratórios federais. Então, aí você tem diferenças bioquímicas dos diferentes biotipos de salmonela, espécies, tífios, você tem aí os diferentes tipos, pulórico galinário, por exemplo, fermento da questão de glicose, formação de gás da glicose, citol, fermento da maltose, outro não, raminose também não, ambas não têm motilidade, a salmonela, outros sorotipos tem. Então, faz essa diferenciação bioquímica. E aí você tem a questão da sorologia, baseado no antígeno somático O, que é aquela cadeia que eu falei do LPS, a parte mais externa do LPS ali, que seria a cadeia O. Então, o antígeno somático O, lá que você vai ter diferentes tipos, do 1, 2, 3, até o 4, 5, 6, você vai ter aí os diferentes tipos. E aí você entra para o sorogrupo, que você tem as diferentes espécies aqui e a fase, qual é o antígeno flagelar também, o antígeno H, que vem fase 1 e na fase 2 você tem aí também fase, na verdade, vagões relacionadas à parte 1 e à parte 2, que também tem a ver com o diagnóstico serológico por parte de Salmoela, seguido antes do isolamento e identificação bacteriana. Depois você vai para ver qual é o sorovar. E aqui é um grande ponto, a questão dos antibióticos. Então, pode-se gerar uma resistência e essa transmissão de genes de resistência de uma bactéria para outra. Então, você tem substitutos para esses antibióticos, o uso de probióticos, prebióticos, extratos vegetais, ácidos orgânicos, junção de zinco com clinoptilolita. Então, tudo isso são estudos que estão vendo que já viram eficácia. Só que, qual é o grande desafio disso daqui? Retirar antibiótico de Sena e colocar o que? Esses agentes de forma em larga escala para continuar essa produção. Esse é um grande desafio, mas que deve ser feito e é uma tendência e não vai ter como escapar disso daqui, não. Beleza? Outro ponto de controle bastante importante e que tem sim disponibilidade é a vacinação. vacinação. Existe uma variedade muito grande de vacinas, de várias marcas de vacinas para todas as fases de produção, vacinação em ovo, vacinação logo no primeiro dia depois da eclosão, vacinação de aves adultas, tem várias tecnologias para isso. Pessoal, agradeço a participação, obrigado por mais essa aula, se você não é inscrito se inscreva no canal, curta aí, compartilha esse vídeo porque esse vídeo pode ser mais importante também para outras pessoas, então compartilha, você tem vários meios aí, manda para o WhatsApp, manda o link para o Facebook, Instagram, tá? Vê o que você possa ajudar para justamente esse conteúdo poder chegar para mais pessoas e que possa interessar cada vez mais gente e o canal cresça, beleza? Grande abraço para vocês e bons estudos. e e e e e e e e